Foi perto das três da tarde na rodovia PR-182, em Realeza. Moisés Henrique Mota, 27 anos, dirigia esse carro sentido ampere, quando saiu da pista e bateu de frente neste caminhão que transportava queijos e fazia o sentido contrário. Com o impacto, o carro dividiu ao meio e Moisés morreu na hora. O motorista do caminhão, que tombou após o acidente de 24 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. O corpo do motorista do carro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.